A Transpetro, subsidiária integral da Petrobras, que atua no transporte duto viário de petróleo e seus derivados, realizou nesta quarta-feira, 31 de julho, simulado de emergência no bairro rural Morro Grande. O treinamento contou com a presença de representantes das forças de segurança da Prefeitura de Araras e também do Corpo de Bombeiros, além de munícipes, que receberam instruções de como reconhecer um vazamento de combustível e como agir nesses casos. Eu julgo de suma importância essa integração, porque numa ocorrência real, esses órgãos vão precisar se juntar, reunir esforços para dar conta dessas ocorrências. Então a gente ter oportunidade de fazer um simulado, a gente ter oportunidade de afinar e alinhar os esforços antes, eu julgo de suma importância, porque o resultado no final das contas vai ser muito melhor. De acordo com o chefe de divisão e coordenador da Defesa Civil, o objetivo da ação é colocar em prática um plano de segurança já traçado pelas forças de segurança e pela Transpetro. Essa atividade elaborada hoje tem como essência um plano de evacuação em que rotas são traçadas na eventualidade de um sinistro, de uma ocorrência como um vazamento do oleoduto. Então, anteriormente já foram planejadas as estratégias de rotas de fuga, em conjunto com todos os demais órgãos. Então o objetivo principal é traçar uma rota de fuga na eventualidade desse evento. A gente tem que ver com a rota de fuga na verdade. A gente tem que ver com a rota de fuga na verdade.